salve salve galera bem vindo a mais um vídeo no canal no vídeo de hoje a gente vai terminar a temporada tempo até terminar a liga né até a temporada a gente encerra no próximo episódio que vai ter a final né tá na final vai ter duas partidas que o agente o agente só não ou a gente sobe em segundo ou a gente sobe e disputa os pre-offs em terceiro ou a gente não sobe e disputa de novo a terceira divisão da liga da desliga mais conhecido como uma superliga né e é isso vamos descobrir nesse episódio então vai ser duas partidas onde que a gente vai descobrir se subimos se não subimos e jogamos mais partidas ou não né primeira partida do episódio confronto contra a juve em casa debaixo de chuva vamos com o time titular espero que a próxima partida não seja não seja muito decisiva né é isso o time titular olha achei que o itz tinha virado 90 dá para trocar né o itz pelo musear lá na próxima temporada vai ter essa troca aí no time titular e é isso vamos pra cima em casa simbora expectativa de jogo disputado de uma partida boa para se acompanhar vilane liso escapa da marcação para desempatar a tensão para passar a frente no placar para jogar a pressão para outro lado vai lá segura bola o goleiro sem problema alfonso davis então galera achei que não ia acontecer mas tá acontecendo né recebemos uma proposta aqui pelo itz o itz que tá chateado com nós não sei porque ele joga uma partida sem uma partida não né mas tudo bem entendo ele 89 que esse titular absoluto né chegou a proposta do master in a equipe de 85 milhões foi acusado o site de 80 e de 85 do do master in a de dois mais três os dois master mandaram proposta pelo itz todos todos os dois está na segunda divisão na terceira divisão é brincadeira última partida do episódio né confronto quando o bairro leva aqui os e fora de casa debaixo de chuva time 2 vai pra jogo vou fazer uma mudança aqui vou botar o Cristiano Ronaldo de titular né porque ele podia jogar todo mundo está chateado porque a gente não conseguiu o título né porque tinha sete pontos de diferença por primeiro e obviamente que ele venceu né mesmo que ele não vença ele tivesse perdido era sete pontos para duas partidas não tem como alcançar né é isso né vamos jogar com o time 2 aqui com o Cristiano Ronaldo de titular e vamos ver o que acontece então galera o que aconteceu né olha só que aconteceu né sem nenhuma diferença de um ponto né para o líder e para o terceiro colocado a gente conseguiu subir em segundo achei que a gente não conseguiu subir em segundo porque não imaginei que o Real Madrid empatar com a Inter a Inter prejudicou o Real Madrid e não fez com que ele subisse em segundo né a gente também não conseguiu o título por causa de um ponto alguma derrota que a gente teve com um time fraco talvez no início quando a gente não tinha encaixado a formação estava perdendo muitos jogos e deu nisso né a gente não conseguiu o objetivo dava para ter alcançado o objetivo de ganhar o título mas infelizmente não deu nessa temporada a gente vai ficar assim o título da terceira divisão da Superliga mas agora a gente tá indo para a segunda divisão e lá a gente vai conquistar a segunda divisão da Superliga porque porque lá vai ter só que o Real Madrid provavelmente o Real Madrid deve subir com o time que cair né a gente vai voltar lá vai passar vai subir o Boca Juniors a gente sabe e conhece os jogadores que a gente tem né provavelmente né acho que talvez Cristiano Ronaldo Messi comece a cair um pouco mais né eles ainda vão ser muito bons né um de 89 Cristiano Ronaldo com 84 mas a finalização ainda tá potente e o Barcelona vai ser o arquival né na segunda temporada se a gente não perder ponto para eles a gente tem grande chance de subir é de subir não de conquistar o título porque subir é praticamente garantido vamos ver o desempenho aqui dos cinco primeiros o nosso jogador que mais jogou foi o Oblak né porque só tem um goleiro saliva porque só tem três goleiro né um tem que jogar todos os jogos Bendy jogou bastante Koundé jogou bastante também né o apesar de ele querer sair está agitado chateado ele jogou 31 partida o Vitz e o Lorente jogou bastante também jogou até mais que cantei né incrível os jogadores que mais fizeram golfe ainda tem mais uma partida mas não deve mudar muita coisa aqui né porque a diferença do segundo para o primeiro é bastante Cristiano Ronaldo né fez 23 gols tem chance de aumentar o Openda fez 12 gols não sendo titular né jogou menos partida que o Cristiano Ronaldo Messi, Messi não, Belli gol jogou, jogou não, fez 7 gols Neymar fez 7 gols também né o Messi fez 4 gols né porque ele tava fazendo mais assistência e Muziala fez 3 gols quem mais deu passes para gol foi o Messi com 10 assistências o Neymar fez 10 assistências também pra toa aí né quem der assistência na final aí provavelmente vai passar o outro e o Hakim apesar de não fazer cruzamento na cobrança de escanteio ele deu até 9 assistência bastante né o Davis também outro lateral bastante assistência porque apoia muito com o lateral né Cristiano Ronaldo 6 assistência e o outro lateral direito que tá de ala né mas é lateral direito deu 5 assistências a maior quantidade de tempo que a gente ficou sem sofrego foi 20 partidas engraçado né que teve uma partida que eu joguei que o Abraque ficou sem sofrego 19 e o Saliba ficou 20 significa que eu tirei o Saliba e tomei o gol que loucura hein é isso né chegamos no final de mais um episódio se você chegou até aqui já se inscreve no canal caso seja novo no canal e se você já inscrito já sei que já deixa o seu like né se eu vou saber que você chegou até esse exato momento aqui do vídeo e é isso né vai voltar alguns jogadores aqui né que não faz parte do que faz parte do Boca Juno que está emprestado é muitos jogadores como vocês podem ver aí são bastantes e esses jogadores tudo quando chegar vou botar na lista de transferência porque a ideia não é utilizar eles e os que ficarem não chegarem a sair eu vou não vou eu não vou botar para jogar né e é isso pode deixar o vídeo por aqui até a próxima valeu falou e eu fui